Estamos começando mais um Todo Dia, é isso mesmo, todos os dias, você tem um encontro marcado conosco pra nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero chamar você à responsabilidade, eu quero falar, se posicione pra você viver um novo. Sabe, a Bíblia conta a história de um povo, um povo que viveu uma condição horrível, uma condição de escravidão, por mais de 400 anos, e então Deus tira eles desse lugar. E ali, gente, o povo de Israel sai empoderado, sai enriquecido, sai carregando uma nova identidade. Mas sabe qual foi o problema? Eles não se enxergavam dessa maneira. Eles estavam já em rumo ao novo de Deus pra história deles, murmurando, se vitimizando, enxergando eles ainda na condição que não existia mais. Até que então, em um dado momento, o exército do faraó vem contra o povo de Israel e Moisés ali para, olha pro céu e fala, Deus, o que a gente vai fazer agora? E Deus vira pra Moisés e fala, por que você tá olhando pra mim? Fala pro povo marchar. Pera aí, olha o que Deus está fazendo aqui. Deus tá falando, Moisés, eu não vejo vocês, eu não vejo esse povo como o povo que viveu escravidão por mais de 400 anos. Eu chamo vocês de exército, eu chamo vocês de empoderado, eu chamo vocês de mais do que vencedores. Então, marche! Vocês precisam se ver como eu vejo vocês. O que Deus tava fazendo ali? Gente, Deus não mandou o povo de Israel marchar pra lutar contra o exército do faraó. Ele falou, se posicione e marche pra frente pra você viver o novo, pra você alcançar o novo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Pra você viver o novo na sua vida, que Deus falou que você já pode alcançar, você tem que se posicionar e começar a mudar a sua postura, a mudar as suas palavras, a mudar a maneira que você procede, pra então você se enxergar como Ele te vê e você alcançar o novo, que Deus falou que você já pode viver. Se posicione hoje pra você viver o novo, que Deus já falou que existe sobre a sua história em nome de Jesus. Existe um tempo novo pra você alcançar, mas você precisa se posicionar pra viver aquilo que Deus falou que você pode viver. Senhor, te guarde, te abençoe hoje com essa palavra e nós nos encontramos no nosso próximo Todo Dia.